Plantão Tira Dúvidas número 2, agora com você, já! Galera, lembrar vocês que agora, toda quarta-feira, você vai ter o Plantão Tira Dúvidas do Mani Boa, onde a gente vai pegar sempre três perguntas que sejam rápidas de responder, né? Seja fácil de responder, que será aquela coisa do pai e bola. Vai te matar sempre três perguntas, e podem ser perguntas que pra você, irmão, que às vezes tá um pouco mais adiantado nos estudos, pode ser até banal. Mas eu tenho certeza, gente, que é com nessas pessoas, as mais ingênuas, as que estão começando agora na Umbanda, que sabem menos, é nessas que eu tenho que me concentrar pra fazer um trabalho bem legal, pra que se tornem grandes humanistas no futuro. Beleza? Vamos começar? Galera, um amigo nosso perguntou o que é entidade, se entidade é um espírito, se entidade é meu protetor. Gente, entidade é sinônimo de espírito. Os seus protetores são entidades. Os espíritos obsessores, os que umbam, também são entidades. O espírito do meu pai que morreu é uma entidade. Então tudo que for espírito, independente de ser bom ou ser ruim, é entidade. Então é isso que é entidade, sinônimo de espírito. Galera, outra pergunta que fazem muito pra mim é a seguinte. A bendita história do pai e mãe de cabeça. Gente, vou lembrar vocês, dá uma assistida, presta mais atenção, que a maioria das perguntas que me fazem pelos meios que me chegam, tá respondida no vídeo. Eu fiz até a questão de assistir de novo, pra ver se eu tinha esquecido muita coisa. E não esqueci, mas vou responder. O irmão perguntou pra mim o seguinte, se Exu pode ser pai de cabeça, pode ser orixá de frente de alguém. Gente, qualquer orixá pode ser o orixá de frente de qualquer pessoa. Basta saber se aquele orixá é o seu. No caso, ele falou de Exu. Exu pode ser orixá de frente de alguém? Pode é mais raro, mas pode sim. O que não é orixá de frente é o seguinte. Ah, eu tenho caboclo, sete flechas de frente e vó Maria Conga de Juntó. Isso não existe. Entidade não é orixá de frente de Juntó. Entidade, seus protetores, não são pai e mãe de cabeça seus. São apenas os orixás. Fechou, galera? E pra fechar, uma pergunta também que é bastante recorrente, que parece que é simples, mas não é tanto. É as pessoas que perguntam sobre as guias se pode utilizar a guia o tempo todo. Se tem problema andar com as guias de direita e esquerda. Então vamos lá. Tem problema andar com guia? Não. Do ponto de vista espiritual, o que você não deve fazer é misturar as guias da esquerda com as guias da direita. Se você vai sair com as guias da esquerda, você sai só com as da esquerda. Quer sair com as guias da direita, sai só com as guias da direita. O que é muito comum de fazer é o pessoal comprar aquelas guias mais fininhas que existem e fazer kits da esquerda e da direita. Pra quê? Pra carregar no bolso. Daí as da esquerda você usa no bolso esquerdo, as da direita você usa no bolso direito. Isso é a minha recomendação básica. Agora se você me perguntar o que é mais interessante de usar a guia da esquerda ou a guia da direita? Gente, o seu Exu vai estar sempre ao seu lado, onde quer que você for. Eu acho que é legal de usar a guia da direita, por quê? Pra te dar uma energia legal, pra te dar uma energia boa, pra te dar inspiração pra sua cabeça, pra você ter boas ideias, pra você ter paciência, pra você saber conduzir situações. A proteção você tem independente de estar carregando a guia ou não. Se você quer saber a minha sugestão, usa a guia da direita, que vai ser bem mais interessante, que vai ser bem mais legal. Beleza, galera? E esse foi o nosso Plantão Tiradugas. E agora eu vou lembrar você, gente. Sabadão, 9 horas da manhã, 17 de janeiro, um Bande Boa 2015 voltando com a corda toda. E o nosso tema será... Nossos guias podem nos abandonar? Será que eles se afastam da gente em algum momento das nossas vidas? É só você conferir. Sábado, 9 horas da manhã. Eu te aguardo e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri